Salve, galera! Sejam bem-vindos ao canal Flashorts. Se ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo, ative as notificações, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com os amigos. Hoje, vamos falar sobre a preparação do mais querido para o jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil contra o Grêmio. O Flamengo encerrou na manhã desta terça-feira, 25 de julho, a preparação para o jogo contra os gaúchos. O técnico Jorge Sampaoli definiu o time titular, e os jogadores estão focados em conquistar uma vitória importante em Porto Alegre. O Flamengo já tem dois desfalques certos para o jogo desta quarta, o volante Eric Pulgar, que ainda se recupera de uma lesão, e o volante Gerson, que está suspenso. O jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil entre Flamengo e Grêmio será realizado na quarta-feira, às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, com transmissão da Rede Globo para todo o Brasil. Então é isso nação rubro-negra! Acompanhem de perto a preparação do Mengão para esse jogo tão importante. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar suas sugestões e comentários aqui embaixo. Vamos juntos torcer e apoiar o Mengão rumo à vitória! Saudações rubro-negras e até a próxima! Hashtag Flashorts